Olá galera, eu sou o Raoni da Mopix Games e hoje eu tenho um anúncio épico para fazer. A Mopix passou numa seleção com mais de mil empresas do mundo todo. E agora somos parte do Core Labs, um programa de aceleração de startups de jogos situado em Palo Alto, no Vale do Silício. O programa tem duração de seis meses e será uma oportunidade incrível de acesso a mentores de alto porte na indústria de jogos. Gente como Tom Calis, CEO da SEGA, Tom Tamazi da NVIDIA, Jeff Burton, um dos fundadores da Electronic Arts, Chuka Yoko da Warner Brothers Games e tantos outros. A lista de patrocinadores e parceiros do programa é extensa. NVIDIA, Razer, Intel, Unity 3D, Amazon, Warner Brothers Games, Wacom, The Humble Bundle e vários outros nomes de peso na indústria de jogos internacional. Fomos selecionados juntamente com mais 20 empresas que serão nossos colegas nessa edição do programa. Nossa expectativa é de muita troca de ideias, game testing e aprimoramento do nosso jogo Magic Master. O programa será nossa porta para o mercado internacional e vai nos oferecer apoio com aconselhamento, contatos, marketing, know-how especializado para levar nossa empresa para outro patamar. Durante o período de incubação, faremos duas viagens ao Vale do Silício, para fazer contatos, aprender de perto com os especialistas e ganhar de presente um monte de equipamentos para ajudar a gente a crescer como empresa. É muito difícil escrever a alegria e a expectativa de fazer parte de algo tão grande direcionado para o nosso mercado. Só posso agradecer a todos vocês que acreditam na Mopix e deixar para vocês a minha promessa de que vamos aproveitar ao máximo essa experiência e trazer de volta para o Brasil tecnologia e conhecimento de ponta. Muito obrigado mesmo, galera! Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do youtube.com.br e curtir nossa página no Facebook para acompanhar as próximas notícias dessa experiência incrível que é produzir jogos independentes. Falou e até a próxima! Falou e até a próxima!